E nós voltamos a falar de Natal aqui no TV Febari Notícias, começa neste sábado a 16ª edição do Natal dos Anjos de Dois Irmãos. Para falar desta programação, nós recebemos aqui o secretário Sérgio Fritzen. Ele que, entre as pastas que comanda lá no município, está de turismo, responsável por mais essa edição do Natal dos Anjos. Boa noite, secretário. Tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Um prazer estar voltando sempre a trabalhar contigo, né? Sempre nessa simpatia de acolhimento. É um prazer estar aqui. Primeiro, porque efetivamente é um espaço seleto poder estar aqui, inclusive numa matéria anterior, vereador também estava falando isso. É uma pena que o sinal da Febari não possa estar se abrindo para a comunidade, porque efetivamente é um conteúdo de qualidade. Então, o público que vocês atingem, efetivamente é um público diferenciado que nos interessa realmente encontrar e convidar para a atividade de Dois Irmãos, né? Dois Irmãos, cidade tão pertinho aqui, né? Tão pertinho, por exemplo, que está assistindo o telejornal aí, com certeza vai prestigiar mais essa edição. Um Natal que já é bem tradicional aqui no Vale dos Sinos, né? Dois Irmãos sempre tem essa característica de fazer um Natal bonito, né? Deixar a cidade bem iluminada, o que faz, claro, os visitantes subirem ali na serra. Então, décimo sexto Natal dos Anjos, né? E este ano o tema é a magia da palavra. Por quê? Porque na verdade a questão da comunicação, e o exemplo é estarmos aqui, a comunicação é uma questão essencial na relação das pessoas. Agora, muitas vezes o conteúdo da comunicação acaba se deteriorando ou acaba sendo empobrecido. E nós queremos, com o slogan, a magia da palavra, dizer que efetivamente o nosso desejo é que toda relação de comunicação, toda palavra empenhada, signifique um gesto a mais de solidariedade, de construção de relações de qualidade entre as pessoas. Então, Natal seja esta oportunidade de criar essas relações de qualidade entre as pessoas, a relação da solidariedade. Daí a magia da palavra. E como você disse, Rodrigo, de fato, o Natal dos Anjos, dos Irmãos, ele tem algumas características diferenciadas que nós queríamos até colocar. Primeiro, é um Natal que envolve intensamente a comunidade nos seus elementos de preparação. desde as decorações, desde abril deste ano, abril e maio, já grupos voluntários estão trabalhando na preparação dos adereços, dos enfeitos e decorações do Natal. E, na verdade, por que preparando desde aquela época? Porque, na verdade, o mote, a característica importante do nosso Natal é o Natal de fundo de sustentabilidade. Nós reaproveitamos muitos materiais recicláveis, né? Então, o nosso Natal, no conjunto dos adereços, eu acho que aproveitou mais de 150 mil garrafas PET. Então, é preciso fazer o recorte, é preciso furar, é preciso costurar, é preciso pintar. E aí, haja voluntários para fazer isso, né? Isso acaba gerando até uma nova forma de trabalho, né? De inclusão social dessas pessoas que estão trabalhando com esses adereços, né? Porque aí o senhor falou de garrafas PETs, mas nós temos sacolas plásticas, telas de plásticos, os próprios CDs, né? Exatamente. Que estão bastante presentes também nessa decoração deste ano. Então, primeiro, a oportunidade de preparar o Natal dos Anjos enseja, de fato, a questão de uma inserção social de trabalhadores. Então, nós temos um grupo de pessoas vinculadas à assistência social do município, chamado Grupo de Geração e Renda, que foi contratado, inclusive, para, ao longo das suas oficinas, prepararem materiais para o Natal. Então, eles são remunerados, um pouco mais que simbolicamente, mas percebem um ganho financeiro, acabam se qualificando do ponto de vista da arte, da capacitação profissional, e acabam contribuindo com o Natal. Então, é isso. E segundo, efetivamente, nós temos uma gama enorme de aproveitamento de materiais recicláveis, que você já colocou, a questão das sacolas plásticas, em vez de jogar, vamos, estamos reaproveitando isto, né? Em forma de pinheirinhos, em forma de guirlandas, em forma de enfeites, assim, que depois são condecorados com luzes e tal, e dá uma dimensão diferente. CDs, na verdade, muita gente quebra, joga no lixo. E nós temos uma série de árvores ao longo da Avenida São Miguel, para quem chega. Então, temos as árvores montadas, tudo à base de CD. De dia, parece um pouco sem atração, mas à noite, com a luz e com os faróis dos carros, aquilo dá um reflexo, dá um outro efeito maravilhoso. E assim, claro, toda essa decoração que o secretário tem falado aqui conosco, vai estar espalhada pela cidade inteira, né? Eu estou com um folder aqui, ó, é enorme a programação, vocês podem ver. Claro que o secretário não vai falar toda a programação aqui, né? Mas depois vai deixar um contato para onde as pessoas podem buscar mais informações sobre essa programação, que começa amanhã, já amanhã à noite, né, secretário? Isso. Então, amanhã, dia 19, estaremos abrindo o 16º Natal dos Anjos este ano com o prazer da presença do governador do Estado. Estará, então, o governador em dois irmãos, né? Nos prestigiando, assim, no acendimento das luzes da árvore. Na verdade, um dos símbolos do nosso Natal é o anjo, né? E a árvore de 35 metros de altura. E ela, inclusive, é hoje, através de um decreto do governo do Estado, é reconhecida como a árvore símbolo do Natal gaúcho. Então, sempre simbolicamente, no início do Natal, da abertura, se acendem as luzes, então, aquele mar, aquele feixe luminoso maravilhoso com um espetáculo de fogos artifícios, né? Então, estaremos fazendo isso amanhã e com algumas atrações a mais. Vamos começar este ano com uma caminhada de procissão luminosa, né? Das diversas comunidades vindas das suas igrejas até o espaço do Largo Felipe Segar, onde será aceso, então, com a presença do governador e várias autoridades, o Natal dos Anjos, né? Então, e a atividade, ele vai se estender até o dia 6 de janeiro. Claro que nós teremos, sobremaneira, atividades sempre, fortemente, sextas-feiras, sábados e domingos. Especialmente domingos, nós teremos, a partir das 17 horas, já na Praça do Imigrante, depois vai se estendendo em atividades de rua e, a partir das 21 horas, sempre, né? Com o acender das luzes ao pé da árvore, né? Então, espetáculos um pouco maiores, né? Este ano. Claro que a característica do Natal de Dois Irmãos não é de trazer grandes shows nacionais, que, na verdade, demandaria muito recurso. O nosso grande investimento é em pequenas apresentações de associações comunitárias, de escolas, de grupos emergentes, de teatro, de bandas que estão surgindo. Claro que tem alguns espetáculos, como a Orquestra Sonarte, temos o grupo de dança GEMP, né? De Cristiumal, temos o espetáculo TOL, temos uma série de atrações interessantes, mas, sobremaneira, o nosso foco é a participação comunitária e o estímulo para que as famílias possam estar. Claro que... E aí, o grande moto de atração são as ruas enfeitadas, a casa do Papai Noel. Então, é um espetáculo que vale a pena, que lá se realiza no centro da cidade. Nós temos um espaço de teatro. Então, todas as noites, com exceção de segunda-feira, sempre terças-feiras, até domingo, temos a noite, temos um show, temos um teatro, uma história natalina e, a partir desse teatro, as pessoas acompanham o Papai Noel para a casa do Papai Noel, que fica exatamente do lado do teatro. Então, é um espetáculo maravilhoso, que vale a pena ir visitar com as famílias inteiras, né? E um outro elemento importante, que nós começamos este ano, é nós constituímos o Coro dos Anjos. É que, ao longo dos anos, todos os corais da cidade, são nove, dez, que sempre querem se apresentar. Então, são apresentações individuais. Então, este ano, nós fizemos um projeto diferenciado, onde nós reunimos, num único espaço, num único conjunto de vozes, o Coro dos Anjos, com mais de duzentas vozes, que vão se apresentar. Vai ser um espetáculo maravilhoso. São várias datas de apresentação desse coro. São três oportunidades diferenciadas, que estão, inclusive, aqui no programa, que nós não vamos repetir aqui, mas uma vez, numa sexta-feira, uma outra vez, num sábado e outra, num domingo. Para quem não puder sábado, vai ter oportunidade num domingo ou numa sexta-feira. Várias atrações, hein, secretário? Quem está assistindo a sua entrevista aqui e quer conhecer mais da programação dessa edição do Natal dos Anjos? Qual é o contato? Tem algum site que você possa buscar? Tem o site da Prefeitura, www.prefeitura-municipal-dois-irmãos.br e vai ter, então, acesso a toda a programação. Natal dos Anjos é um espetáculo realmente bonito. No ano passado, recebemos em torno de duzentas e vinte mil pessoas neste período e estimamos que esse ano a gente receba em torno de duzentos e cinquenta mil pessoas. Então, as preparações estão intensas ainda hoje. Hoje, nossa equipe está na rua, ultimando os preparativos. E hoje à noite, os últimos testes para ver se todas as luzes... Então, esperamos, Rodrigo, que os seus ouvintes aqui da TV Fivale nos prestigiem ao longo desses quarenta e cinco dias de atividades do Natal dos Anjos. Esperamos, quem sabe, eu até poder contar contigo. Lá seria um prazer tê-lo conosco lá em Dois Irmãos também. Nós agradecemos, então, secretário, mais uma vez a sua presença aqui para divulgar o Natal dos Anjos de Dois Irmãos. E fica o convite, né, para quem for subir a serra, dar uma passadinha com Dois Irmãos para conferir o coração. Exatamente, é pertinho aqui, né? É pertinho daqui, né? É verdade. Muito obrigado, foi um prazer, viu? Nós te agradecemos mais uma vez.